Ah, eu quero jogar de cena agora. Fiquei vontade. Ah, Ruptor Divino, né? Mas não, acho que é troll. Eclipse deve ser melhor, que dá... Proca é muito fácil, Eclipse. Mas Proca Ruptor Divino fácil também, né? Mas Eclipse é melhor, se pá. É mais barato, não é? Ah, Eclipse é mais barato. Mas é 100 reais só. Só que isso aqui é mais forte comprar isso aqui cedo. Eclipse não dá CDR. Será que Eclipse não é melhor, não? Quer dizer, Ruptor Divino? Dá vida? Tô achando que Ruptor pode ser melhor. Mas Eclipse também é gostoso, por causa do vampirismo e da letalidade. Letalidade é bom na cena. Dá penetração de armadura em porcentagem. Hum, não sei. Eclipse deve ser melhor. Se tem muito tanque do outro lado, se pá Ruptor. E se não tem, Eclipse. Acho que é isso. Porque parece simples. Fora que o Eclipse Proca muito fácil nela e aí ganha Move Speed, né? Pra se reposicionar e pra fugir. Forte. Ah, não, Eclipse é melhor. Mas não dá HP. Deve dar um medinho jogar de cena com 2 de vida. Tá, e Runa Gelinho? É bom. É, Runa é normal mesmo. Ah, eu quero jogar de cena. Sim, Eclipse tá dando. Fora que a ult também é boa com Eclipse. A ult da cena dá bastante dano. Seja o que Deus quiser. Nossa, os caras não baniram nada do outro lado. Que isso? Deve ser só pro player. Pro player tem mania de não banir pra mostrar. Eu jogo contra tudo porque eu sou pro player. Mas tá certo mesmo. Tem que treinar contra tudo. Ele pega isso aqui, olha. Danado. Ele pega attack speed. Attack speed funciona na cena? Lucian Tarek. Ah, não. É Carlis Tarek. Lucian Midi. Ash. Será que o Ash vai fazer mandato? A real é que eu faço... Eu faço o item de tirar o Ward primeiro, né? Depois eu faço o Eclipse. Ai, fiz. Nossa, Lucian top. Fiz Midi. Ih. Chato. Pop da cena que lute. Se for Fiz top. Muitas opções. Agora vai ser o Lissin... Melhor Lissin do mundo. Não vai errar nenhum Q. Vai dar o Zinsec triplo. Pobre Tep. Ele achou que ele tava contra a Lucian. A Midi tá contra um Fiz. Essa matchup era mais... Não vou dizer mais tranquila. Mas era menos pior quando tinha... Roa. Sem Roa é triste. Quem? Querem invadir? Então vamos. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Ah! Cruz. Pegar uma alminha pelo menos pra ficar feliz. Eles tinham Ward, será? Bom, a gente vai morrer. Tá? Isso... A gente vai morrer bastante, provavelmente. Mas é a vida. A vida é feita de mortes. Ah, eu peguei uma alma. Não, não peguei. Nossa, que triste. Se eu tinha saído com uma alma, eu tava feliz. É, olha. A gente vai jogar debaixo da torre. Bem bonitinho. Bem tranquilinho. Tá errado ajudar ele até o fim pra pegar a alma? Ai, não vou pegar a experiência. Nossa, que tristeza. Ai, eu vou morrer porque eu vou pegar a alma. Certeza. Corre, corre. Ai, nossa, aí nem a cena. Tamo calibrando, tamo calibrando. Aprende. Vinculando conexão. Aegios com Nossa Luz. Aí. Vigor. Seguiria ver o melhor de ser contato. Corre. Os espectros gritam tão alto. Eu não sei se eu devia ter pego essa runa. Eu acho que é meio triste eu ter pego essa runa, não. É divertido jogar de cena. Tô curtindo já. A gente tá na frente em farm. Maravilhoso. Senna não faz gota? Não precisa mais de gota. Quer dizer, eu acho que só na D faz. Só na Sport, pelo que vem no Pro Builds, não. Só tem um jogo que ela fez gota. Ai, triste. Ai. Só uma cena vesga. Tá sem flash. E essa tá sem crise se eu acertar meu W. Ai. Boa time. Beitei, beitei. Down, down. Quero alma, quero alma. Ai, desculpa. Eu não acerto um W. Nos meus normal games é tão mais fácil acertar W. Nossa, já tamo com 25. Já tô ganhando range já. Meu Deus, vou parar de dropar alma. Que isso? Eu tô me sentindo meio AP. Eu tô me sentindo meio AP. Mas eu acho que é porque é Taric o suporte. E eu acho que só até eles pegarem nível 6 também, né? Depois. Depois vai ser a tragédia. Eu tô cheio de alma já. 35! Meu Deus. Nível 6 da Ashe é broken. Não é, porque eles têm cleans e a gente... Quer dizer, não é roubado. Mas também não é horrível. Ah, eles têm heal no Taric. Eu não tinha visto. Meu Deus, eu achei que fosse uma poção isso. Mano, a minha Ashe dê tem uma cara distante. Eu sou muito poderoso. Eu sou muito poderoso. Ai. Ai, atrapalhei alto. Mandar uma carinha triste também. Mas só quer frisar, não quer cankar não. Tô me achando poderoso. Ah, não. Quando ela pegar nível 6 eu tô morto. Eu tenho que aproveitar enquanto ela não pega. Tô aproveitando. Tem até uma música da Peach. Tô aproveitando cada segundo Antes que isso aqui Vire uma tragédia E não adianta nem me procurar E outros Será que o outro vai roubar? Já mais faria isso. Vou botar uma ward aqui Por causa que o Fizz venha. Devemos servir a vida. Ah, não. Que discreto. Triste, eles deram a gente perder a wave. Mas pelo menos não morremos. Meu Deus. De olhos bem abertos. Ai, eu roubei. De olhos bem abertos. É isso. Eu tô achando. Nossa. Só posso auto-ataque, gente. Sem mana aqui. Passando fome. Mano, cena suporte dropa muita alma. Loucura é essa. Pô, acho que eu vou fazer eclipse Em vez de fazer o outro item ali. Aproveitar que eu tô forte. Aproveitar que eu tô forte. Já vamos fazer o eclipse. Aí a gente faz isso aqui depois. Ele quer muito que eu faça a bota. Então, bota por eu. Uma boa compra. Tô com 62 almas já. Loucura é essa? Deixa eu pegar a alma desse dragão. Me espera, me espera, me espera. Pô, pelo menos no caranguejo. O que é isso? Eu de li. Mata o que eu quero a alma. Nossa, eu sou bem vesgo. O que é isso? Meu Deus, quanta alma? Das almas. 77 almas. Ah, será que eles vão dar sua renda? Tá muito fácil o jogo. Acho que eles vão dar sua renda. Mas, eu e a Ashe acabamos com a bot lane. Easy bot. Nex, jogou muito no bot. Deixa eu ficar feliz. Vou morrar minha Ashe aqui. Eu quero jogar de novo de cena. É muito legal ficar pegando alma. Achei meu novo man. Olha isso. A gente tem mais dano que a Ashe. Eu não ganhei S. Ah, não. O jogo me sabotou muito. Eu não mandei no all. Eu mandei pro meu time. Foi tipo, Ashe, jogamos muito. Foi fácil. Foi nesse sentido. Não mandei no all. E aí me E aí E aí Obrigado.